Então, eu vou completar 80 anos de idade. Graças a Deus, a minha vida foi muito maravilhosa junto com meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Tanto que eu sinto muita falta dos que vivem longe. Eu tenho uns bisnetos, tenho uns netos que moram longe. E a gente sente muita saudade. Porque a gente, quanto mais vai pegando a idade, mais amor a gente tem pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. E os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, eles todos moram dentro do meu coração, dentro da minha casa. Tanto que eu sou uma pessoa que estou com 27 anos de viúva. Nunca quis arrumar casamento porque eu acho que, para mim, a minha família é meus filhos. Então, eu amo de coração meus filhos e quero sempre que meus filhos estejam dentro da minha casa e dentro do meu coração. Vamos lá, gente. Vamos lá. Senão o almoço sai muito tarde. Porque aqui as cozinheiras não é muito lerda, não. Mas a vida é muito boa, gente. Quer ver a gente ter o prazer de criar os filhos, né? Todos e os filhos estão perto da gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, mãe, como você não fez o bolso do Senhor com os moleque? Porque não deu tempo. Todo o molecado chega aqui, o bolso do Senhor. Mas não deu tempo. Mas não vai fazer ainda. Agora, vamos fazer agora. Vamos fazer. Claro que vamos fazer o bolso do Senhor. Agora não. Agora não vou fazer, não. Agora eu vou fazer almoço. Não, mãe. Depois, depois nós fazemos tal desse bolso do Senhor, porque vai ter tempo. Aqui na casa é o bolso do Senhor. A tradição é o bolso do Senhor com o bolso do Senhor. Mas agora é o almoço. É o que eu presta na minha casa. Já vai chamar para comer? Vai, mas não. Então, não é. Mas vai sair, o bolso do Senhor. Pode ficar tranquilo. Eita, dona Mio, hein? O que eu tenho que falar para a senhora? Porque eu estou muito feliz de que a senhora tenha completado 80 anos. E a nossa batalha, a senhora conheceu muito bem eu, a senhora, meu pai, desde criança, lutando junto com a senhora e trabalhando com meu pai. E outra, a senhora foi uma mulher com 52 anos, perdeu o marido da senhora. A senhora viveu pelos filhos. A senhora viveu pelos netos. Então, a senhora foi uma mulher, exemplo de família dentro da Viraí, minha mãe. Então, o que eu tenho que falar para a senhora, que eu amo demais a senhora, e o que eu puder fazer para a senhora, até o final da vida da senhora, ou até o final da minha vida, eu fazerei. E faço com gosto, porque a senhora é uma mãe, e sempre foi uma grande mãe, e uma mãe de cinco filhos, que nunca teve nenhum melhor que o outro. Todos os filhos foram iguais. Então, eu amo a senhora de coração, minha mãe. Um beijo. Estou muito feliz desses 80 anos da senhora chegar. Te amo, amor. Te amo, vó. Eu te amo para a senhora, feliz de 80 anos, e que a senhora receba essa data com muita alegria, tá? Nós amamos, senhora. Te amo, dona Milva. Se esconde logo, oi. Oi, dona Milva. Nós estamos aqui, o Igor, para representar principalmente o Salomão, né, que hoje faz muita falta. Eu quero agradecer a senhora, porque além de sogra, a senhora vai ser sempre minha eterna sogra, e eu aprendi muito. A senhora foi uma mãezona para mim, nesses anos todos que eu estive na família Alexandre e com vocês, participei. Obrigada por tudo. Em nome dos meus filhos, da Camila, do Igor, da Maria, do João e do Pedro, a senhora saiba, conta sempre conosco. E nós amamos muito a senhora. Feliz aniversário, saúde e paz, e que Deus lhe proteja muito. Nós amamos você. Precisar, nós estamos à disposição. Beijão enorme no seu coração. Parabéns, vó. Nós te amamos muito. Eu louvo, primeiramente, agradeço a Deus por ter me presenteado com uma mãe tão maravilhosa igual que o Senhor me presenteou. Eu tenho uma mãe que é uma mulher íntegra, justa, reta, de caráter, uma mulher forte, porque o Senhor fortalece ela. Uma mulher piedosa, uma mãe amorosa. Uma mãe que acolhe os filhos, uma mãe que abraça, uma mãe que ama, uma mãe que independente ela está com eles, igual, da mesma forma que o Senhor faz conosco, que coloca todos nós debaixo das asas protetoras dele. Assim é a minha mãe. E todos os dias eu oro e peço a Deus que continue guardando, continue sustentando, continue fortalecendo ela, continue agraciando ela com força, com saúde e com o poder dele, que ele deixe ela guardada, blindada nele. Mãe, nós te amamos. Você é um presente de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Você é um presente de Deus para o mundo. E eu louvo e te agradeço. Amamos você, mãe. Um beijo. Um beijo. Cadê o baguinho? Mãe, você para mim é um porto, é meu porto seguro. Desejo toda a felicidade do mundo para a senhora. Amo a senhora. Feliz aniversário que Deus dê muitas bênçãos sobre a vida da senhora. A senhora é uma mulher guerreira, que eu amo a senhora cada vez mais. É uma minha protetora. Feliz aniversário. Vó, você é uma inspiração para todos nós. Parabéns. Nós te amamos. Parabéns. Para lá. Para lá. Para lá. Fala. Fala, por favor. Bisa. Olha para cá. Bisa. Eu queria... Eu te amo muito. Mãe, nós estamos aqui hoje, que eu de todo o coração quero deixar um recado para você. Você sabe que eu sou uma filha que estou todos os dias aqui com você. Eu sou muito emotiva, você sabe disso. Choro à toa. Nem comecei a falar, já estou chorando. Você sabe que nós amamos você muito, de todo o coração. E você sabe que você é muito, muito especial para nós todos. E para mim, nem tem palavra para dizer. Que você, mãe, mora no meu coração. Desde criança, você sabe disso. Você é uma mãe exemplar para nós todos. Todos os dias a senhora se preocupa muito com nós. Você é uma mãe, é a minha rainha e sempre será. Vó, a gente te ama. Vó. Nossa rainha. Nossa rainha. Ai, minha mãe. Vamos ver. Eu fico feliz com isso, porque graças a Deus, Deus sempre tem me dado muita saúde. E, graças a Deus, já estou para completar os 80, mas sou forte. Dirijo, vou para os lugares, faço meus negócios, que precisa. Vou no banco. Minha família sempre está junto comigo. Aí, agora, depois que o outro morava em casa, faleceu. A Sônia fica sempre aqui comigo. E a gente, estou bem, graças a Deus. Parabéns para você. Parabéns para você. Muita felicidade, muita felicidade, sonho dos anos de vida. Muita felicidade, sonho dos anos de vida. Muita felicidade, sonho dos anos de vida.